E, cara, você acha que, por exemplo, o cara hoje que ele começa a apostar, você acha que as características que essa pessoa precisa ter para que ela possa, de fato, fazer o negócio dar certo, na sua opinião, quais são? Por exemplo, se o cara está começando agora, ele quer fazer o negócio dar certo, porque, assim, a gente sabe que todo dia vai ter gente entrando nesse mercado, vai ter gente entrando e saindo, mas a pessoa que está entrando agora, o que você acha que a pessoa precisava ter, precisaria ter, para ela falar assim, pô, isso aqui é um caminho, e aí você, seguindo isso, a possibilidade de dar certo é grande, não que vá, de fato, acontecer, porque tem outras coisas, outros motivos. O que seria, na sua opinião? Cara, eu acho que, assim, principalmente, é bom falar que eu acho que não é necessariamente uma situação da pessoa, pode ser que seja um momento, né? Então, é um momento que eu falo, é um momento de psicológico bom, né? Então, aquilo que a gente tinha falado antes, não está precisando, porque se você estiver precisando da grana, você vai estar com o psicológico abalado, né? Então, isso é um, acho que é uma coisa muito importante ser dita. Eu acho que querer estudar, porque, às vezes, tem gente que não tem o foco ali, né? Muita gente. Cara, muita gente. Então, assim, 99%, eu vejo isso porque é aquilo que eu te falei. Às vezes, você vai, a pessoa vem conversar, poxa, cara, perdi dinheiro nisso, nisso, naquilo. Mas, você fala, cara, você dedicou, você estudou, porque se você pegar pessoas que têm resultado no mercado, essas pessoas estudaram, essas pessoas praticaram. Acho muito difícil alguém ter começado e já estar lucrando há muito tempo sem ter estudado, sem ter praticado, sem ter tomado rédea, sem ter aprendido. Então, eu acho que esse longo prazo é importante também ter essa ciência, sabe? É, já isso de cara. E eu acho que também tem muita questão de afinidade com o negócio, né? Porque tem gente que não sabe lidar muito com perda e ganho, essa questão de oscilação. Tem gente que é mais tranquilo, gosta de ter um trabalho ali, trabalhar todo dia e ganhar aquele dinheiro no final do mês, ser servidor público, alguma coisa assim. Então, eu acho que tem várias outras coisas, mas essas coisas, na minha opinião, seriam as mais importantes. Mais importantes. Você acha que a pessoa, quando ela está na aposta esportiva, ela precisa, por exemplo, ter uma outra fonte de renda para depois ela começar a fazer uma renda principal de aposta? Qual é a sua opinião sobre isso? Porque tem muita gente que pergunta o quê para mim? Ah, Edivan, em quanto tempo eu consigo sair do meu emprego para poder viver de aposta? Quanto tempo que eu consigo pagar as minhas contas com dinheiro de aposta? Na sua opinião, você acha que a pessoa precisa ter algo ali já, entre aspas, né? Que a gente não tem nada garantido, mas garantido. E aí, vai fazendo as bets e depois migra. Qual é a sua opinião sobre essa transição? Cara, essa pergunta eu recebo demais. Essa é uma das que eu mais recebo. E não foi combinado, hein? É, não foi combinado. Essa e, assim, quanto que eu preciso de banca para poder começar? Essa é padrão, né? Mas vamos lá. Cara, eu acho que quando a gente vai começar em alguma coisa, né? É importante a gente ter ciência daquilo que a gente vai fazer. Se organizar. Eu sou, particularmente, sou um cara bem organizado. Gosto de planilhar tudo. Então, eu acho que depende um pouco. Eu acho que se a pessoa quer realmente dedicar, ver um futuro naquilo, falando, não, cara, eu quero viver de aposta um dia. Então, se planejar bem e focar. Então, assim, essa questão de, ah, precisa de ter um trabalho e também fazer as apostas, estudar. Eu acho que depende muito da pessoa. Mas, eu acho que de começo, você não precisa. Você não precisa. Eu acho que de começo a pessoa pode ir lá e fazer as apostas e tudo mais. Mas aí tem a questão do foco, né? Que foi aquilo que eu te falei. Ela não vai ter resultado naquele começo. 99% de chance de não ter. Então, se ela precisar do dinheiro, aí ela tem que trabalhar. Ela tem que ter outra renda. Agora, se ela for focar naquilo ali para poder ganhar dinheiro no longo prazo mesmo, quer me tornar um profissional, aí ela tem que se dedicar ali 100%, acredito eu. Então, vai, depende de cada pessoa. Você acha que depende? Depende. É o perfil de cada um. É o perfil. Mas é a questão da necessidade, né? Porque você pode estudar e praticar enquanto você tem outra profissão. E eu, particularmente, já perdi dinheiro demais trabalhando e fazendo apostinha. Desviava ou errava no trabalho ou errava na bete, colocava um zero a mais. Mas era para aprender também, né? E faz parte. Então, assim, eu acho que o foco é sempre importante. Se você está focado ali, aí você tem um resultado muito maior, né? Aquilo você absorve mais conteúdo. Depende do must win de cada um, né? Depende do must win, da necessidade da vitória, com certeza.